Música Moita versus LK Moita começa Quem quer batalha boa grita Sangue Sangue Uou 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 Vou batendo LK Cara de MC igual a Angélica Ai maluco Melhor você parar Não faz cara de nojo pode por favor vomitar Mano, você é escroto Sem conteúdo Devia ter nascido surdo e mudo Porra Um MC incompetente um merda Baixinho na minha frente Ah parça Pode parar, olha o tamanho da minha bota É fácil dela te pisar Uou Eu vou avante Além de tudo tem a mente de uma pessoa ignorante Vai se fuder seu incapacitado Vai, manda ai os seus versos Decorado Uou Ae, ae Isso foi teatro sem rima Só genticulação Quer ver ele rimar Põe pó de premiação Uou Eu quero que se foda Vou te botar nos rirão Ae Quer falar de conteúdo espanta O moita treta Palhaço noia do santa Ae Não basta o seu fusão Não tem dicção Ser alto mas o corpo vai pro chão Ae Porque não tem o dó Quer falar de baixinhos Menor na quebrada Já mete B.O. Ae Porque você tá ligado É interesse Me ter B.O. é foda Mas foda é um filho desse Barulho pras rimas do moita Barulho pras rimas do LK Chamou de moita A LK recomeça Chamou de moita Chamou de aspirador de moita Chamou de aspirador de moita Silêncio aí família Vai tomar uma surra Passa a manhã Ninguém mandou você cheirar Logo o cone do Detran Ae Porque o incêndice é o free Não é o moita treta Loira é o louco de refri Ae Porque você não tem o dom Você é o louco de refri Eu sou o Thalição Você pode contar Pode contar Porque o LK tá sanguinário E hoje ele vai te matar Ae Porque você vai ficar De luto pode contar Não é segundos é minutos Eu vou dar um boi Vou deixar cê respirar Vou deixar cê responder Mas sei que nada vai dar Porque ae Moleque Daqui cê reprova Não é só o que cê usa Seus rap também é uma droga Mata ele 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 Chamou de novo Chamou de novo Duas vezes hein Oh Eu não desco Ae Cheirei o cone do Detran Firmeza amigo do Jaffari Eu cheirei o cone do Detran E hoje eu vim Detran na rima Pra falar pra você Pare Você não entendeu rapado Vai se fudeu Seu retardado Hoje eu to Minha rima Eu não vou parar Gosto de pó Começou até ficar ontem Tá se achando escovado Olha só pra provar que você é louco, que as crianças tá metendo B.O. Porque você não é homem o suficiente pra mostrar o que é Hip Hop. Você é gano aqui no capricho. É foda, veio do ABC, caralho. Pode voltar, porque hoje eu te ensino o ABC-dário. Terceiro! 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 A porra! Me desci! Aê, familiar! Terceiro round! Chega com dois! Eu quero ver! Eu quero ver! Sank! Aê! Aê! Vou! 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 Quer falar do Jafari? Eu que digo para! Na internet você é fita que aperta a mão do cara Seu falso do caralho Quero que se foda, cê é carca tio Fora do baralho Dança, moleque, desanima MC não é... Moita treta é dançarina Caralho! Ó! Na rima a homoita se adapta Sua rima é que nem o pó Boa e rápida! Aê! Aê! Eu evito a fadiga Seu cristal é pô, véio Só dá dor de barriga Eu trafico desde sempre, irmão Você me vibiu e trafico em formação Ooooooo! 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 Falei do Jafari Seu infantil Nossa! Tá sentindo MVBio? Ooooooo! Vai se fuder, otário, cuzão Quer se achar um negão? É que você é mulher Não tem proceder LK MVBio Moita é Camila CDD Ooooooo! Aê! Só pode esclarecer E o CD do seu grupo Cadê? Ooooooo! 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 Aê! 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 Calma, não vem se assanhar É bate e volta A Badinha tá com medo de apanhar? Ooooooo! O sapatinho, é que a batinha quer apanhar bem rapidinho. Aê, você é um cuzão, não tem freestyle, vai para o baixo calão. Mas te mando lá pro chão, porque desde sempre o moita do santa é o mongão. Aê, o moita do santa é o mongão na batida e você é o zepovinh curta da minha vida. O sapatibão, o moita vai batalhar, vamos lá zepovinhar. Pauza aí irmão, pauza aí nas rimas do LK. Barulho para as rimas do moita. Aê, família, tire-se por favor, volta para um só. Barulho para as rimas do LK. Barulho para as rimas do moita. Barulho para as rimas do LK, mano. Barulho para as rimas do LK. Barulho para as rimas do LK. Vamos lá. Fica que a mão do LK. E aí Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai 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 Todo mundo começou a gritar Aí, família Aí, família Por favor Levanta a mão Pra cima do moita Deu LK Amém Amém Muito choro